e olha aqui ó a chuva veio o que que aconteceu aí o que que eu faço nessa hora vendo aqui tá quase morrendo os outros lá eu já dei uma secada tá o que que eu faço para poder reagir eles rapidinho aqui ó eu uso o secador tá toma cuidado assim ó você vai sentir assim ó que com seu dedo você vai sentir se tá quente ou não tá quente aí você vai dando aquela passadinha vai secando eles eu vou deixar uma dica aqui para quem tá começando agora trabalhar com galinheiro ainda não tem muita experiência uma coisa que vocês vão notar é que esse tipo de coisa acontece mais no período da noite quando a chuva vem de surpresa à noite as galinhas só para puleirar e aí acaba deixando os pintinhos perdido lá embaixo né por causa do barulho da pressão da chuva ali e aí os bichinhos fica ali e a chuva vai os que é bem pequenininho acaba se afogando mesmo nas poças de lama e esses aí vocês podem notar que eles é bem maiorzinho né só que 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 acontece pode ter acontecido dela tá abraçando a ninhada porque eles é de cada um é de uma ninhada né na hora que ela abraçou a ninhada esses aqui escapuliu então vocês têm que amanhecer o dia notou que tem pintinho desse jeito aí já corre pega leva eles para um lugar para se aquecer se o sol tiver com mais ou menos uns 38 graus pode fazer efeito tá mas você tem que trazer correndo para um lugar que tenha que esquenta os bichinhos e enrola num pano ver o que que faz aí só que o pra mim o secador foi melhor até do que a chocadeira viu ele foi bem mais eficiente para mim aqui em casa pintinho moiou é secador neles só toma cuidado para você não tá queimando eles por isso vocês podem notar que eu sempre tô com a minha mão para poder tá medindo a temperatura que tem secador que esquenta demais né aí pode ocorrer o risco aí de você estar queimando os bichinhos né e se estando com a mão sua mão tá suportando tá de boa viu vai dar tudo certo olha o tamanho desse pinto olha esse daqui o tamanho e ele ia morrer por causa da chuva ele é bem grande tá vendo mesmo assim a chuva ia matar ele a então a e e e e e a e e e vai 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 estou escutando os contínuos minha Quase uma guia. 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 Quase uma guia.